O Rádio Diagnóstico é considerado uma área estratégica no sistema de saúde, pois impacta no diagnóstico precoce das doenças, além de contribuir significativamente para a terapêutica no processo de saúde e doença. O curso também busca capacitar os alunos para o uso desses equipamentos com eficiência e de forma otimizada, reduzindo as perdas operacionais, os custos impróprios, a possibilidade do diagnóstico errôneo e, principalmente, a redução de doses de radiação nos pacientes. O profissional terá acesso a uma infraestrutura similar à encontrada nos melhores hospitais do país. Entre os destaques estão o ambiente Workstation, que possibilita o processamento, manipulação e tratamento das imagens, aparelhos de raio-x e mamografia de última geração, acoplados ao sistema digital CR, sistema de revelação automática, phantoms para exposição e aquisição radiográfica, todos interligados por uma rede Pax. Para enfrentar o mercado, você precisa de uma das melhores instituições de ensino do país. Faça a escolha certa para a sua especialização. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac.